Você consegue fazer esse trabalho de análise comportamental em atores e a partir... Sim, sabe o que é legal? Muita gente fala assim, já analisei vários atores, aí as pessoas iam no comentário, ai, mas ele é ator. Como se, de novo, o ator vivesse atuando a vida inteira a todo momento. Quer dizer, ele trai, ele faz uma merda, você tá entendendo? Sim. E, cara, não, tem momentos ali que você vai... Porque tudo sai. Sabe o que é legal, cara? Olha, eu acho que são raríssimos atores que você fala assim, puta merda. Porque a maioria, quando você tá vendo uma cena, sendo a atuação ali, você tá envolvido com ela. Então tem várias coisas que você não presta atenção porque você tá envolvido naquilo ali. Quer um exemplo disso? Você, ou pode ser uma série, pode ser uma novela, mas pensa numa novela qualquer, você não sabe falar o nome, mas você tava envolvido nessa novela, sabe? Ou na série, você fala, porra, que legal, tô envolvido. Você fala, mano, a atuação dessa galera é foda. Vê no Vale a Pena Vê de Novo. Aí você fala, hum, não é a mesma coisa. Você sente a dramaturgia acontecendo. Então, quando você tá envolvido, você deixa passar um monte de coisa. Quando você não tá envolvido, então, quando você tá assistindo de novo, você vai começar a reparar em coisas que você não tava reparando porque você tava prestando atenção no enredo. Tá, tá. E aí você fala, tá atuando. Eu sei que isso é uma atuação. Então, tem que ter abstração sempre de novo. Exato. Mas e pessoas que acreditam veementemente na sua mentira? O mitômano, conto mais, né? Os mitômanos, os psicopatos, os narcisistas, esquizofrênicos, os paranoicos, eles são muito mais difíceis. Porque o esquizofrênico, ele acredita que ele tá ouvindo vozes. Isso. Ele ouve as vozes. Ele tá ouvindo de fato. Então, ele não vai mentir nada. É, é isso aí. Entendeu? Mas, quando você confronta com alguma coisa real, aí é um incômodo. Entendeu? Então, por exemplo, sei lá, tem alguém querendo me pegar. Sei lá, não sei o quê, o paranoico e tal. Aí você fala, cara, mas você tá aqui nessa casa, sozinho, faz três dias. Aí, quando ele cai na realidade... Não, mas, de repente, ele entrou pela chaminé. Você entendeu? Mas tem aquele momento de... Tem aquele momento de... Uxi, peraí. Fui pego. É, fui pego. Lógico que dentro da esquizofrênia. Então, vamos lá. Observando pessoas que, ou por vezes, acreditam muito na sua... Na sua mentira. Ou muito na sua verdade, vamos dizer assim. O que é mais divertido analisar? Isso ou aquilo? Ah, analisar. Tá. Um ator ou um político? Ah, o que é mais divertido? É. Cara, um político. Porque tem alguns que são muito bons, assim, na mentira. Eles são treinados pra isso. São muito bons, assim. Eles são muito mais atores do que o próprio ator. Tá. É isso que eu falo. As pessoas falam, ah, mas fulano é ator. Cara, tem político que você fala, mano, é... Teve um que eu não consigo... Eu acho que o Cunha, eu não conseguia pegar nada dele. Jura? Eu pegava a mulher dele. A mulher do lado dele que deixava as brechas. A Cláudia Cruz e seus olhos negalados. Que ela... Que ele fala assim... Toda trabalhada no Vé Alvance. Mas você não pagou lá os negócios, o seu cartão? Não. E ela, assim... Tá. Você fala, pô, quem tá do lado entrega. Você nunca viu isso? Um casal, que aí os caras falam assim, não, nós fomos para Bahamas. E foi tão legal. A mulher fala... Tipo, assim, foi legal. Essa é uma das qualidades que eu mais exalto na minha mulher, Vitória. Quero um beijo, Vitória. Ela compra as minhas mentiras em público, mas assim, com uma... Ela balança a cabeça. Às vezes eu vou contar as histórias, né? Histórias fantásticas. Histórias que eu aumento muito. E aí eu lembro, pô, a Vitória tava junto. Se ela se mexer aqui, vão saber. E ela tá ali. Foi. Fez. Ele disse isso. Você não tem ideia nesse momento como foi. Não, aí comenta junto, inventa junto. É maravilhosa. Não, aí comenta junto. É maravilhosa. Um abraço. O que é isso?